O perioperatório, ele começa no momento em que há uma indicação cirúrgica, então quem indica a cirurgia é o cirurgião, esse momento é o zero, depois dessa indicação é solicitada uma avaliação clínica dessa pessoa para avaliar como ela está. Então você faz a avaliação perioperatória, e essa avaliação pré-operatória, antes da cirurgia, ela tramita pelos cuidados também do intraoperatório e os cuidados no pós-operatório. Os cuidados pós-operatórios, dependendo da situação clínica, eles podem ser finitos, o que é isso? Vou dar um exemplo mais simples, o paciente fez uma avaliação para uma cirurgia de hérnia. Certo. Uma cirurgia de hérnia. E aí, operou a hérnia, passou o período, o médico deu alta e acabou. Não precisamos nunca mais se preocupar com a hérnia dele, porque está corrigida e não acabou. Então, não teve complicação nenhuma? Não teve complicação, não teve nada e acabou. Agora, vamos pegar esse paciente que você deu o exemplo. Vamos dizer que tiveram que trocar a válvula dele. Então, esse paciente, ele vai fazer a cirurgia, vai resolver, ele vai voltar à atividade física dele, só para a gente deixar claro que não é uma coisa que... Vai impedir depois de jogar o futebolzinho. Só que ele vai ter que fazer para o resto da vida acompanhamento dessa válvula que foi trocada. Então, o pós-operatório dele vai virar uma coisa durante a vida dele. Só para mostrar que pode ter diferenças isso. Mas o que se chama de pós-operatório? O pré-operatório é o período que antecede a cirurgia. O intra-operatório é o período que está dentro da cirurgia. E o pós-operatório, ele é dividido em imediato, que é as primeiras 24 horas pós a cirurgia. O não imediato, que é ao final desse primeiro dia até 30 dias. Ah, certo. E o tardio, que é depois de 30 dias. Que é a vida inteira. Que pode ser ou não a vida inteira, dependendo da situação que foi a indicação cirúrgica, entendeu? Agora, a sua área de estudo, ela ficou concentrada na tese de doutorado, naquela época, aos 30 dias. Sim, aos 30 dias. De qualquer cirurgia e as complicações que pudessem vir a ter, né? Foi no hospital das clínicas? Isso, no hospital das clínicas. Foi de cirurgia não cardíaca, né? As cirurgias cardíacas são um pouco diferentes, mas foi em cirurgias não cardíacas. Cirurgias ortopédicas, cirurgias neurológicas, cirurgias abdominais, etc. E desse período que viemos desde 2001 pra cá, houve também muitas evoluções? Houve. Houve não só evoluções. No pré-operatório, com uma melhor estratificação de risco dos pacientes, ou seja, você saber quem tem mais risco de complicar ou não, isso foi melhorado. Estratégias pra diminuir esse risco também foi melhorado. Os cuidados intraoperatórios foram melhorados demais, com novas drogas anestésicas, novos cuidados, cirurgias minimamente invasivas. Então, o intraoperatório também melhorou muito. E o pós-operatório também melhorou muito, porque a terapia intensiva, que no caso é uma das minhas especialidades, evoluiu bastante também nos últimos 20 anos. Então, aí meu doutorado foi em perioperatório. Só pra você ver o link das coisas. O perioperatório, que envolve avaliação, cuidados intra e pós-operatórios. A avaliação pré-operatória, quem faz é o clínico geral, só pra você ver a conexão. E os cuidados intra e pós-operatórios, quem faz é a medicina intensiva. Então, assim, não é um doutorado dissociado da situação, entendeu? Tem gente que faz isso. Você pega o cara, tem um doutorado, sei lá, em astrofísica e ele é dermatologista. Pode acontecer um negócio esquisito, assim, acontece, entendeu? A pessoa nunca mais volta a trabalhar com aquilo. Nesse caso, a área que eu fiz o doutorado tem a ver com minha formação de clínico geral e de medicina intensiva. E eu desenvolvi a habilidade de pesquisa clínica e habilidades de docência, entendeu? Porque você tem que preparar a aula, dar aula, você é orientado, você... Entendeu? Pois isso é isso que eu fiz o doutorado. E aí...